Quem tem bichinho adora descobrir que tudo que se ensina para eles, eles aprendem. Mas na verdade, são eles que ensinam a gente. A gente aprende com eles que todo passeio pode ser uma viagem. Que sentir o vento batendo no rosto é voltar a ser criança. Que pra se entender, a gente não precisa nem de palavras. E que todo dia é dia de ficar feliz por estar perto de quem a gente ama. No fundo, o que eles nos ensinam é que quando você aproveita o melhor da vida, a vida passa a ser mais carinhosa com você. Há 16 anos, nós da Special Dog temos a imensa responsabilidade de produzir o alimento desses seres tão especiais. Sabemos que para eles crescerem fortes e saudáveis, o alimento balanceado, o sabor, os aromas, são muito importantes. Mas depois de conviver tantos anos com eles, acabamos aprendendo mais uma coisa. Que na hora da refeição, o único ingrediente que alimenta a alma é o carinho. Special Dog. Contém carinho.